Manda Faz a favela ver, faz a favela ver Que é fundamental, que é fundamental Que se pode viver, que se pode viver E se esquiva do mal, e se esquiva do mal O universo quer meu pai E essa terra quer minha mãe A natureza eu sei que vai Me proteger com seu tamanho A ninguém A ninguém Alô favela Alô favela, é hora de acordar Nós estamos naufragando e vamos afundar Eu sei, tem maloqueiro que Cê quer dinheiro, mas tem outro meio De se arrumar, porque o universo é grande E sua mente expande no seu interior Você vai se achar, vai Pede pra Deus, pra te guiar Tem o chum, tem o chum, tem o chum, tem o chum E é manchá no mar No mar E nesse No mar E se pode viver E se esquiva do mal Que se pode viver Quem não anda, não abre ou busca a visão Levanta daí, vai Não perdi um pouco Em sua missão Vai Eu sei, tem o chum, tem o chum Eu sei, 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 tem o chum Obrigado.